E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros que você sabe em tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que diz isso? E aí E aí E aí E aí É nóis Hudson, tamo junto Tsunami Tsunami? Como assim tsunami? Ah tá, é Cacto, tipo aquele do A Lenda de Aang, né? Ele fica brisando Cacto com Dorgas Meu Deus Ele vai enfrentar Tsunami com uma escada Ele vai enfrentar Tsunami com uma escada Ele vai enfrentar Tsunami com uma escada Só perdi roupa Mais bicho Ah, é o barco É o navio, mano Ah, essa bandeira é foda, mano Pô, o navio é muito louco Guarda-chuvas E chefe E chefe É o navio, assim Ah, é o navio Ah, nós já fizemos Ah, é o navio 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 Oh, não é o navio Corpeãozinhos gigantes. O Lucas, muito obrigado, mano. É nóis, velho. Chegou aí, ó. É o Ishii Beige Bleach, mano. Só que com um par da chupa na cabeça. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Nossa. Ele motivou o pessoal, pelo menos. E aí, ó. 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 Aquela entrada, né? E aí, ó. 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 Oh, mano. Não tem mais nada, não tem mais nada. Essa mulher parece mó foda, mano Essa mulher parece mó foda, mas é uma criança, acho que no tempo presente, na real Quem ia ter um flashback dela? O chapéuzinho dele é muito rico, mano Ele encaixa certinho na careca dele O chapéuzinho dele é muito bom O chapéuzinho dele é muito bom Calanguinho do nada O chapéuzinho dele é muito bom 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 Eu tô dando cocô, mano Como assim? O que é isso? Olha o Luffy! Caraca, o Luffy foi foda! Ele disse que se eu cheguei e do que no que andar, aqui você viu. E aí, vamos lá! É isso aí! É isso aí! Eu sou o Luffy no Luffy! Aqui você que eu estou foda! Eu acho que é um flashback mesmo. Eu acho que é um flashback. Eu acho que é um flashback mesmo. 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 Eu acho que é um flashback. Eu acho que é um flashback.